Finalmente, depois de 10 horas de gameplay, eu posso falar que eu zerei Callisto Protocol e posso fazer aqui a minha review agora, né, podendo falar um pouco mais sobre o que eu joguei, ao invés do que eu falei sobre o que as pessoas estavam achando lá naquele vídeo em relação ao Callisto Protocol. Eu devo dizer que muitas das coisas que eu achei lá, de fato, não foram negativas pra mim. Uma das coisas que eu achei que seria bem impactante negativamente pra mim, seria a alta linearidade do jogo, mas isso não me pegou tanto. Mas enfim, vamos falando passo a passo aqui do Callisto Protocol, do que eu achei do jogo e que será que ele decepcionou? Vale esta grana braba aí que ele está sendo cobrado de 60 dólares no nível de AAA, né, tá 200 e pouco no PC e 300 nos consoles? Vamos conversar sobre isso aqui. Deixa seu like, se inscreve no canal e vem comigo pro vídeo. O Callisto Protocol, ele foi desenvolvido ali pelos mesmos criadores de Dead Space, então ele é considerado meio que um sucessor espiritual, né, e sim, ele bebe muito da fonte de Dead Space, seja no seu Jump Scare, na sua HUD, né, naquela HUD mais imersiva, na HUD de mostrar munição e meio que holograma em cima das armas, né, o estilo até dos bichos, de bicho entrar em duto e tal, é algo que relembra muito o Dead Space, mas pra mim ele não conseguiu alcançar a qualidade de Dead Space, mesmo sendo um jogo mais atual e que poderia superar aquele título. Nós estamos controlando um personagem chamado Jacob e ele é um piloto de uma nave, porém, a nave dele é invadida durante que ele está ali deixando a carga dele lá em Callisto, que é uma das luas de Júpiter, e quando a sua nave é invadida, acontece um acidente ali, ele cai e simplesmente ao invés dele ser resgatado como um trabalhador, ele acaba sendo levado pra prisão lá de segurança máxima do Callisto, onde, né, algumas coisas começam a acontecer, ele é preso e depois simplesmente ele acorda, a prisão está em total caos, algo ali aconteceu e as pessoas meio que estão virando monstros, né, prisioneiros, enfim, diversos monstros ali, e é ali que a gente começa a jogar mesmo e a gente começa a aprender um pouquinho mais do jogo. O jogo é interessante, uma coisa que o jogo faz é que até as duas horas de joguinho ali, mais ou menos, ele vai te apresentando algumas novidades, algumas coisinhas novas, né, como por exemplo, no início a gente só tem uma chavinha ali que a gente usa pra acessar algumas áreas, depois a gente pega um bastão, né, e depois esse bastão é substituído por uma outra arma ali que é usada pelos policiais, e um pouco mais à frente a gente tem a apresentação da mecânica, que é uma das principais ali que foi mostrada na notícia do jogo, que é o uso da luva que controla a gravidade, onde a gente pode pegar e lançar os bichos pra longe, tá, depois daí já não tem quase novidade mais sendo apresentada em questão de combate nem nada, tá, de 10 horas, 20% ali, ele vai ali escalonando e precisando de algumas coisinhas novas ali. Mas vamos falar logo da pedra no meu sapato, que é um negócio que eu reclamei muito disso aqui, e eu vi 300 pessoas reclamando, e contra a partida eu também vi outras pessoas falando que não é nada demais, mas que me incomodou muito. Combate desse jogo, tá, o combate desse jogo você pode tanto usar as suas arminhas, a gente vai chegar nelas daqui a pouco, mas o grande foco, pelo menos quase até uns 40% do jogo, talvez seja o combate miri. Depois, um pouco mais pra frente, 50%, 60%, aí vai ficando um pouco mais carregado, você vai ganhando umas munições, parece, e você consegue resolver muitas situações apenas ali no pipoco. Mas, até antes disso, é muito essencial você fazer o combate corpo a corpo do jogo, porque você não tem munição, é muito escassa. Só que o jogo, ele se apoia muito nesse combate corpo a corpo, e o combate corpo a corpo é horrível. Principalmente por um único motivo, chamada esquiva. Que, meu Deus, a esquiva desse jogo é um troço que, não sei, velho, não é possível que os desenvolvedores acharam uma boa ideia colocar esse tipo, a esquiva dessa forma, no jogo. Como que a esquiva funciona, tá? A esquiva funciona de uma forma um pouco diferente do tradicional, porque você não tem um botão pra você esquivar. Você aperta o direcional, o mesmo botão que você anda, né, ali o analógico que você anda, você usa pra esquivar. Então, quando o bicho ataca, você tem que segurar o analógico pra esquerda, que o personagem vai esquivar. E aí, quando o bicho ataca de novo, você tem que segurar pra direita, que aí o personagem vai esquivar de novo. Você não pode apertar duas vezes pra esquerda, por exemplo, você tem que alternar. Então, se você apertar pra esquerda, esquivou, atacou o bicho, e o bicho te atacou de novo, se você apertar pra esquerda, mesmo assim, você vai ser atingido, e você não vai esquivar. O grande problema, tá, não tá nisso daí. Isso daí é tranquilo, funcionaria bem. O Sifu funciona dessa forma, né? Você vai apertando o botão ali, ele vai esquivando, é muito maneiro. O problema é o timing que os desenvolvedores colocaram pra esquiva do jogo. É um negócio contra-intuitivo, algo que eu nunca vi. Porque o que a gente tem nos jogos normais? Nos jogos, a gente tem aquela esquiva que você tem que fazer, às vezes, ou quase em cima da hora, ou, às vezes, numa janela próxima ao ataque do monstro, que aí você, às vezes, é até recompensado por isso. Quando você faz bem em cima da hora, tem jogo, por exemplo, que fica em câmera lenta, né? Enfim, a maioria dos jogos você tem que esquivar no tempo do ataque. Mas aqui, você tem que esquivar antes do inimigo atacar. Como assim? Se você sentir que o inimigo vai atacar, você tem que sentir, tá? Você tem que ser o Chico Xavier, você vai ter que sentir. Geralmente, o inimigo já vai começar te atacando. Então, quando o inimigo tá vindo pra cima de você, você já sabe que ele vai dar o primeiro ataque. Então, você já fica segurando o botão pro lado. E aí, o seu personagem vai esquivar. E aí, você já segura pro outro, porque o inimigo, às vezes, é aleatório. Ele pode dar um, dois, até três ataques, tá? E aí, você já aperta pro outro. Mas aí, se você ver que o inimigo não vai atacar, você vai e pune o inimigo e ataca. Cara, você tem que simplesmente segurar o botão pra esquivar antes do ataque. Se você fizer isso durante a animação ou em cima, esquece. O seu personagem não vai esquivar. E você vai ser punido por isso. Então, esse time da esquiva é um negócio horroroso. Eu nunca vi um negócio tão horrível. Um time desse, cara. Ficou muito contra-intuitivo. E demora bastante tempo pra você acostumar. Nem sempre você consegue encaixar muito bem a esquiva. E muitas vezes, não é culpa de reflexo ou de habilidade. E sim, do time do jogo que é ruim. E aí, demora. Você tem que treinar. Às vezes, você tem que parar e ficar treinando no mesmo bicho pra ver se você pega o time um pouco da esquiva. E é desconfortável, sabe? Depois, você pega até ela funciona bem. Mas não é um negócio muito bom. Eu tava brincando, né? Que eu ouvi muita gente defender a esquiva. Falar, ah, é só costume e tal. Mano, só costume, por exemplo, é mineirinho. Você pega mineirinho. É horrível a jogabilidade do jogo. Mas quando você acostuma, você passa. Isso não quer dizer que é bom. É a mesma coisa do Calixto. Não é bom. Se essa esquiva fosse um time melhor, ela seria de boa. Você ia alternando ali, você sentindo o personagem esquivando. Ia funcionar de forma harmônica. Mas não é harmônica. Engessado. É esquisito demais essa esquiva do jogo. E, né, antes de eu começar a querer pegar o jeito, eu tava querendo parar de jogar. Eu tava quase dropando, abandonando o jogo. Mas aí, eu meio que fui pegando o jeito. E é engraçado que parece que os jogos de terror de cena, eles se juntaram pra fazer um combate zoado. Foi a mesma coisa no Scorny. O Scorny tinha um combate horrível também. E aqui, conseguiu ser ruim também. Muito ruim. A gente tem uma máquina que a gente, tipo, imprime ali as armas, né? Então, a gente pode explorar e pegar esquematics que serve pra imprimir. E também upgrades, que a gente pode fazer upgrade nas nossas armas. E algumas variedades de armas que a gente tem, que são até legazinhas. E também a gente pode fazer upgrade na nossa manopla ali, que é a que usa de gravidade, tá? Porque ela tem recarga, tem todo esse sistema. Você não pode ficar spamando ela infinitamente, tá? E é necessário utilizá-la, às vezes, em situações um pouco mais delicadas e estratégicas. O combate à distância, ele funciona bem normal dentro dos padrões. Ali, você pode, por exemplo, atirar nas pernas e derrubar o bicho. Depois, você vai lá e pisa em cima dele. Né? Então, funciona normalmente e funciona de uma forma de boa. Isso aí não tem nada o que reclamar. Apenas o combate melee, justamente por causa desta esquiva. Você também pode optar por apertar o analógico pra baixo pra defender, tá? E aí você perde um pouco de vida, mas você defende. Inclusive, eu vi muita gente utilizar essa estratégia, né? Ficar apenas defendendo ao invés de esquivar, porque é muito mais seguro. É um negócio que eu sempre reclamo, né? Esquiva que você não tem confiabilidade na sua esquiva, você não tem muito controle dela, torna as coisas ruins e você tem que buscar alternativas. Aqui não tem muita, né? Mas uma delas é você tentar defender. Indo pra questão agora de level design, progressão, sustos e etc, né? O level design do jogo é bem linear. Realmente, aquilo que falaram é linear. Entretanto, você vai encontrar portas e algumas coisinhas que você vai acessar. E, às vezes, é uma areazinha um pouco aberta, tá? E vai ter, às vezes, alguns bichos e tal. E lá no final, você vai encontrar uma espécie de baú, com alguns itens pra você pegar, né? E quase sempre, né? Isso aí é um padrão que, pra mim, cortou um pouco da questão do medo. Depois, assim, depois de 3, 4 horinhas de jogo, você já não tem muito medo dele, porque ele fica muito previsível. E isso é uma das coisas que ficam muito previsíveis. Sempre que você vai pra uma área que ela é opcional, assim, né? Que é uma área que... Tipo uma pequena ramificação, que você sabe que vai ter um baú ali no final. Quando você chega no final e tem um baú, você sabe que, na volta, os bichos vão começar a aparecer. Às vezes, o caminho todo tá em silêncio. Quando você chega lá, você pega o baú e fala, eu já sei que vai aparecer bicho aqui, você já fica ligeiro. E é batata. Isso acontece mesmo. Tá? Então, sempre que você pega o baú, você sabe que a sua recompensa do baú, além disso, é no caminho de volta pro caminho principal, vão tá aparecendo bichos ali. E... Os jumpscares, os sustos, eles são interessantes, mas depois eles ficam repetitivos. Você não... Teve uma vez só depois, tá? Mas depois você não fica mais assustado. Porque eles são muito padrão. É como se eles pegassem, tivessem tido todas as ideias até o começo do jogo, e pro final eles usaram essas mesmas ideias. Eles não se inovam no decorrer da gameplay na questão de assustar o jogador. Então, depois que você se acostuma com alguns sustos, algumas mecânicas ali, o negócio fica igual você já falar, pode ter isso aqui que eu não fizer isso. Às vezes tem, às vezes não tem, mas você já tá ligado. Então, perde um pouco desse fator de surpresa do susto, sabe? Em questão aos mapas, assim, eu não fiquei muito enjoado do jogo, por mais que ele seja muito repetitivo. Depois ali dos 20% de jogo em que todas as mecânicas são apresentadas, é basicamente a mesma coisa. Os mesmos inimigos, tá? Com exceção da reta mais final, justamente são os mesmos inimigos, as mesmas coisas, quase as mesmas situações, mas o mapa, ele sempre apresenta situações e coisas um pouco diferentes da progressão. Então, tem momentos que você muda, você vai pra uma área bem mais diferente dali, né? Depois você vai pra um outro ponto X, que é um pouco diferente. E, né, o rumo da história que vai tomando, assim, até te prende, assim, então você não fica extremamente enjoado. Juntando com o tempo curto de campanha, né? No meu caso, foi umas 10 horas, eu não fiz tudão, não saí explorando tudão, né? É, eu acredito que dure umas 12, 13 horas. É o tempo mais do que suficiente pra você jogar, sem você ficar falando, pô, acaba logo que eu não aguento mais, sabe? Acho que se durasse um pouco mais, eu já ia começar a me sentir um pouco assim. Porque o jogo não vai te pegando com coisas novas no caminho, né? Ele basicamente apresenta o negócio e aquilo dali pro final. Os inimigos também, a variedade é pouquíssima, pouquíssima, pouquíssima mesmo, tá? E chega uma hora que chega a ficar maçante a alguns trechos, que é quando apresentam uma espécie de chefe, entre aspas, tá? Que é um bicho que é um pouco diferente. E depois o cara fala, ah, legal, apresentamos esse chefe. Agora usa esse chefe em tudo quanto é lugar. Então, tudo quanto é lugar vai ter esse bicho. Então, eu parei de considerar ele chefe, inclusive. Então, pra mim, o jogo só tem um chefe, que é o chefe principal. E é isso, tá? Os inimigos deixaram um pouco a desejar. Podia ter alguns inimigos um pouco mais criativos, talvez, né? Mas não tem. Os inimigos padrão que você vai lutar são quase sempre os mesmos. Eles mudam, às vezes, a skin. Mas são os mesmos. Alguns problemas, assim, do jogo que falta, que eu senti assim, que falei, pô, o jogo parece que ele parou, e ali parece que os criadores do Dead Space pararam em 2013. Porque tem algumas mecânicas básicas que você não tem no jogo, né? Como, por exemplo, você não consegue dar aquela virada pra trás, 180 graus rápido. Isso, às vezes, é muito importante e salva a sua vida, tá? Aqui, inclusive, você não consegue fazer isso, então você, às vezes, é muito punido por causa disso. O menu pra você trocar de armas também não é muito intuitivo. Pelo menos nos consoles, né? Você consegue trocar ali apertando pro lado, mas pra você selecionar as armas é meio que uma lista. Podia ser um círculo, talvez ficasse um pouco mais fácil, mais rápido. Mas não, tá? Não sei se no PC existem alguns atalhos que melhoram isso. Mas, essa arma também eu achei um pouco lento demais. E, às vezes, é bem complicado. Você prefere não trocar de arma e ir no combate melee pra ser mais garantido que você fica lá trocando ali a arminha que demora, né? E, às vezes, você precisa parar pra esquivar e ele cancela essa troca. Então, às vezes, não vale muito a pena. Isso é um outro probleminha de qualidade de vida, assim, que eu poderia dizer. É que você tem um pisão do personagem, só que esse pisão, ele poderia ser em área. Porque o jogo, ele pisa automaticamente no que tá na frente. Então, acontece alguns momentos, por exemplo, você derrubou um bicho, né? Aí você pisou nele e o bicho faleceu. Aí tem um outro bicho vindo na sua direção. Você atira nas pernas, ele vai se arrastando pra cima de você. Você vai pisar nele, o jogo vai priorizar o bicho que já morreu. E ele não vai pisar no bicho que você quer pisar. Isso dá um pouco de nervoso e te atrapalha, tá? Inclusive, também, às vezes, tem item no chão. Tem umas caixinhas que você quebra pisando. E você pode pegar o item dela. No combate rápido, a melhor forma é você pisar nela pra quebrar. Mas se tiver, às vezes, um inimigo falecido ali do lado, você vai pisar. Ele não vai pisar na caixa. Você vai ficar bolado com o jogo que você não conseguiu pegar o item. E você precisa, às vezes, de agilidade em muitos momentos. Então, é uma questão também de qualidadezinha de vida que não tá no jogo. E só mais uma coisinha que tá em relação aos checkpoints ali. que é algo que eu não gostei muito, também, da forma como é que ele é. Porque, assim, os checkpoints não são longes nem nada, né? Alguns até são. Mas, por exemplo, assim, você vai por um caminho, você explora aquele caminho todo, você faz o upgrade, às vezes, no seu personagem, compra item, troca munição, blá, 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 blá. Você acha um baú, pega os itens, vai, vende. Se o jogo não salvou, né? Não entrou no checkpoint e você, por algum caso, morra, vai voltar tudo atrás, tá? Você vai voltar atrás no checkpoint, mas tudo que você fez é perdido. E, assim, poderia ser assim. Você vai voltar, voltaria atrás, beleza. Mas, pô, você já explorou, pegou o baú e tal. Não precisa fazer isso de novo, sabe? Teve um boss, inclusive, que eu continuava falecendo pra ele. Toda vez que eu voltava, eu tinha que ir lá, vender os itens que eu não tava usando na batalha, fazer o upgrade no personagem de novo, comprar a habilidade que eu queria e ir pra batalha. Eu morri, eu tinha que repetir esse processo de novo. Então, é, tipo, não é uma qualidade de vida muito legal, não. Poderia ser um checkpoint, mas que salvasse as coisas que você faz. Você só volta no lugar, sabe? O jogo tem muitos desses problemas de qualidade de vida, sabe? Que, se colocassem, se melhorassem esses pontos, eu acredito que o jogo seria bem melhor. A história do jogo é interessante e é muito, tipo, muito, 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 muito semelhante a Resident Evil. Cara, você vai traçar vários paralelos, muito. É muito igual. Se você gosta de Resident Evil, vai ser a história muito igual. Não é uma história ruim, tá? A história é legal. Me manteve ali do início até o fim. Eu queria entender um pouquinho mais as coisas. Mas é um paralelão ali, mais ou menos, a Resident Evil, tá? Então, se você gosta, você provavelmente vai gostar dessa história. Porque ela, né? É uma questão um pouco polêmica. Ela conclui, de certa forma, ela tem uma conclusão, mas ela deixa um to be continued ali na tela, tá? No final do jogo. O que me dá aquele medo de que, pô, os caras cortaram? Deixaram esse to be continued pra uma DLC? Não sei. Vamos descobrir ano que vem, tá? Mas, sim. O ciclo fecha ali, mais ou menos, né? Você tem meio que uma conclusão da história, mas ficam pontas soltas, algumas coisas a mais. Tem algo maior ali que você quer entender e o jogo não fala. Mas aí, tudo bem. Até aí, tudo bem. A gente só precisa ver a DLC, como é que tá. Mas, conclusão. Conclusão, né? Vale seu dinheiro, vale sua grana, é um bom jogo. Assim, eu estava animado pelo Calixto, tá? Não tava um hype nas nuvens também, não, tá? Mas eu tava animadinho pro jogo. E... Não é muito incrível, assim, como eu imaginava o Calixto. Ele poderia ser melhor, tá? Ele poderia ter, ali, mais variedades. Ele poderia conseguir se inovar mais dentro da gameplay. Apresentar mais novidades na campanha, né? E não parar, ali, com três horinhas, parar de apresentar e ser o mesmo jogo até o final. Ele poderia continuar mostrando coisas pro jogador. Novas formas de susto, novas formas de emboscada, que deixasse o jogador assustado, porque depois você fica muito manjado. Porém, ainda assim, é um jogo que tem uma excelente atmosfera. Tem bastante ali, né? Ainda mais se você for mais medroso, mesmo que você já esteja manjado, você ainda fica com medo. Tem momentos de tensão. Os personagens são até interessantes, os poucos personagens que o jogo apresenta. Os sons são maravilhosos. A violência que tem no jogo é maravilhosa. Tudo bem quando você começa a falecer muito, né? Ainda mais eu fiquei falecendo muito cada esquiva. Ficou muito repetitivo algumas animações de morte. Mas elas são muito gordas, assim. São muito chulocas. É interessante ver. Pelo menos pela primeira vez, quando o seu protagonista falece. Se a gente for pegar no geral, assim, sim, ele é um joguinho legal. Mas eu concordo muito com as notas ali que foram dadas pra ele, tá? Tem jogo que eu discordo das notas. Às vezes pra mim é melhor, às vezes é pior. Esse aqui eu concordei bastante. Eu acho que tá isso aí. Sete, oito, tá? Seria isso aí. É um joguinho divertido. É um joguinho que quem gosta do gênero provavelmente vai ali jogar curtido início ao fim, tá? Ele peca um pouco de não ter ainda conteúdos extras. O máximo que você vai ter é uma dificuldade mais elevada caso você jogue inicialmente no normal. Alguns itens pra você coletar. E a platina, tá? Então não tem nenhum modo extra nem nada do tipo. E, assim, vale essa grana toda que tá sendo cobrado? Pra mim, não vale. Pra mim, vale a pena esperar uma pequena promoção do jogo. Talvez quando ele estiver ali com os seus 40%, 30% de desconto, eu acho que ele vai começar a ser um jogo que vale a pena. Ainda mais que conteúdos serão lançados pra ele como New Game Plus. Se eu não me engano, acho que vai ter mais um conteúdo da dificuldade a mais da padrão. E isso daí deve chegar lá pro início do ano que vem. Então, quem vai jogar no início do ano que vem, além de pegar mais barato, vai pegar com um pouco mais de conteúdo. Esse conteúdo vai vir de graça pra quem já comprou, tá? Ainda mais você vai pegar esses conteúdos já na primeira vez que você for jogar e pagando mais barato. Então, é um jogo que eu acho que vale a pena esperar um pouquinho se você não estiver muito hypado. Se você estiver hypado, muito provavelmente esses problemas que eu citei vão acabar ficando mais abaixo por causa da sua expectativa alta. Talvez você se divirta muito com o jogo. Não foi muito o meu caso. Esses problemas realmente impactaram pra mim. Mas depois que você pega ele, ele realmente é um joguinho divertido. E é isso. É um joguinho legal, tá? Mas é isso. Eu fico por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um grande beijo, um grande abraço. Um beijo no popô. E tchau!